Oi gente, pra você que acompanha o canal Rosália Rosarinha, na aula de bordado livre de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o ponto matiz, que é um ponto de preenchimento que serve pra você mesclar algumas cores, tá? Aqui eu vou usar duas cores, dois tons de verde, um mais escuro, outro mais claro, e a gente vai mesclar essas duas cores aqui pra vocês verem como a gente faz, tá? Nesse caso aqui do ponto, você pode usar de preenchimento de vários tipos de desenho, por exemplo, uma flor, uma pétala de flor, você usa de repente um tom mais escuro na base da flor e um tom mais claro na ponta da flor. Então, serve muito pra você fazer essa mescla, tá? De passando de um tom para o outro. Eu vou começar aqui, então, pelo fio mais escuro, tá? Pelo verde mais escuro, tô usando seis fios da meada, tá? Mas pode fazer com qualquer linha. É que eu gosto, em geral, de deixar mais grosso quando eu faço esse ponto. Então, você vai puxar até o nó e vai fazer aqui como se fosse um pês-ponto, tá? Ou um ponto atrás. É o mesmo princípio, por isso que ele é bem simples. E aqui eu vou fazer ele até mais largo, não vou fazer um em cima do outro aqui, que eu gosto de fazer sempre muito justo. Mas eu vou fazer um pouco mais largo pra vocês verem aqui o princípio, como que funciona. Então, vocês fazem um mais curto e um mais longo. Tá? Então, fiz aqui um mais comprido, outro mais curto. Vou fazer aqui o mesmo tamanho de toda essa carreira. Vou fazer o mesmo tamanho, embora vocês possam fazer tamanhos aleatórios, depende do desenho que vocês vão fazer. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu uso o princípio do ponto matiz pra fazer o preenchimento de um cacto. Eu vou até deixar aqui marcado pra vocês, pra vocês quiserem dar uma olhada. Um deles eu faço usando esse princípio e lá eu uso as linhas de forma mais aleatória. Aqui eu tô usando o mesmo tamanho. E é importante falar que o ponto matiz, ele é diferente do needle painting, que é aquele, é pintura de agulha. Que você faz alguns desenhos, que o pessoal usa muito pra fazer, parecendo, fica parecendo uma pintura mesmo. Que você usa um fio muito fino e vai mesclando as cores, né, umas com as outras. Mas aí é com outro objetivo, é diferente desse aqui. Então, você vai só fazendo com o pês-pontos mesmo. Terminar já essa carreira. Pra gente já começar a outra com outra cor. Pronto, pra arrematar, você vai da mesma forma como os outros. Vou sempre só dar um nó aqui. Agora, vou usar o outro tom de verde, o mais claro. E vou usar o mesmo princípio. Aqui, eu vou fechar, tá? Mas eu também, se eu fosse continuar essa carreira, vamos supor que seja comprido. Eu, depois, quando eu fizer esse, eu faço ele mais comprido e um mais curto. Mas esse aqui eu vou fazer tudo terminando no mesmo ponto. Porque a gente vai fazer só esse quadrado. Então, agora, aonde tá sem preencher, você vai completando o preenchimento. Tá vendo? É que ele até ficou um pouco tortinho aqui, mas porque eu dei a preferência de fazer um pouco mais largo pra vocês verem aqui o ponto. E aí E aí Amém. Amém. Tá aqui o ponto matiz e se você quer saber como faz pra aplicar ele num desenho, num risco de bordado, o próximo vídeo eu vou apresentar aqui um tutorial que a gente vai fazer um flamingo, que eu vou bordar ele em ponto matiz, porque eu vou usar vários tons de rosa, tá? Não perca o próximo vídeo, se inscreva, coloca aí o sininho pra receber a novidade, porque o próximo vídeo vai ser muito legal. Até a próxima!